Fala pessoal, sou o Bob Marques e essa semana chegou mais algumas coisas bem legais aqui pra mim referente a itens retro, né? Chegou o meu conversor, eu vou falar um pouco sobre ele também aqui pra vocês e chegou dois aparelhos que daqui a pouco eu vou mostrar também, então curta o vídeo aí, deixa aquele like maroto e vamos nessa Bom, os dois itens que chegaram pra mim, vou falar primeiro deles, foi esse Super NES que eu peguei então agora já estou com mais um aparelho aqui na minha lista, eu tinha o Super Nintendo mas tive que acabar vendendo em 2015 e peguei também o Nintendinho, esse Nintendinho aqui, também eu peguei ele essa semana aí eu vou deixar o link do vendedor nas descrições aí pra vocês, pra quem tiver interesse tá recomendado então esse vendedor aí do Mercado Livre, tá? eu peguei esses dois aparelhos com o mesmo vendedor, vamos guardar ele aqui aqui é onde eu deixo os aparelhos, tá? hoje eu deixo os aparelhos que normalmente eu uso, mas não deixo instalado e aqui do outro lado é onde eu deixo os cabos aqui então é onde eu deixo os cabos, eu deixo tudo nessa gaveta fica todos os meus cabos aqui, os meus controles então tá aqui ó, o controle do Wii, controle do NES, controle do Super, controle paralelo do Mega Drive controle do Playstation 4 e os cabos, o que que é fácil? eu deixo com as nomenclaturas pra depois eu lembrar do que que é, ó, Mega Drive 1 Dreamcast, pra como precisar instalar já fica bem fácil, né, ó Playstation 1, aqui é a do conversor Nintendo 64 então eu organizo dessa forma aqui os meus consoles, né, os meus videogames eu deixo tudo assim eu deixo eles separados em plásticos, é, cada cabo e nos cabos eu deixo o nome com fita mesmo de que aparelho é chegou pra mim esse conversor aqui eu tinha visto vários vídeos, mas eu não tava botando muita fé eu comprei esse ventiladorzinho aqui, foi R$ 9,90 só pra ele refrigerar o conversor porque ele não tem um coolerzinho e ele esquenta ele esquenta razoavelmente bem então eu comprei esse ventiladorzinho eu liguei ele no USB, naquele meu modem ali da NET beleza, tá passando a energia pra ele e ele deixa ele refrigerado e tô ligando o cabo SCART, esse é um conversor de SCART pra HDMI e a imagem é essa que vocês estão vendo aqui essa é a imagem do Mega Drive rodando, ó, o meu Mega Drive 1 rodando direto pelo cabo SCART depois eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês como eu faço pra deixar eles os aparelhos assim, ó, nessa qualidade como eu faço pra restaurar, né é um modo bem simples, o Super NES e o Nintendinho também dei essa restaurada eu uso basicamente esses produtos aqui o SIFI eu uso também um lustra móveis eu uso um tirador de esmalte e silicone mas depois eu faço um outro vídeo dedicado sobre isso daí mostrando pra vocês que já tem bastante no YouTube mas se o pessoal quiser eu faço aí então vamos lá aqui, ó é o conversor SCART rolando no Mega Drive beleza, beleza só que a minha televisão é uma Samsung de 46 polegadas teve um probleminha só se eu deixar ele em modo vou mostrar pra vocês aqui, ó 4x3 que é o tamanho original o que que acontece? ele come do lado esquerdo do lado esquerdo ele vai comer uns 3 dedos se você reparar, ó a mão do personagem, ó ele tá bem colado ali no C, tá vendo? aí pra eu arrumar isso o que que eu fiz? pra eu arrumar esse problema porque realmente não 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 tem como ajustar de outra forma eu coloquei aqui o modo ajuste de tela quando eu coloquei o modo ajuste de tela ele liberou mais um espacinho pra ali pra esquerda ele continua comendo mas bem menos bem menos mesmo e desse tamanho ele não ficou tão desproporcional não ficou gigante o personagem tipo, não engordou muito o personagem ficou um pouquinho diferente ficou mas é algo algo que dá pra tolerar deixando dessa forma ajustável falam que o Frame Master não dá esse problema porém no HD Converter eu tive esse problema numa TV Samsung de 46 quando eu deixo 4x3 ele come um pouco a tela tá? então eu tive que deixar no modo ajustável mas a questão de gráfico ele realmente deixa os gráficos sensacionais deixa o gráfico do Mega Drive perfeito eu tô fazendo um vídeo mais mais amador mesmo sem fazer a gravação com o tripé pra eu poder mostrar mais as coisas que eu tava pendente pra mostrar pra vocês esses personagens aqui que eu mostrei do livro que eu peguei recentemente tem mais alguns aqui embaixo ó então é mais pra falar isso aí pra vocês tá? quem tiver dúvida do HD Converter e quiser tirar algumas dúvidas nos comentários pode perguntar aí eu não tinha visto nenhum vídeo onde mostrava isso tá? que o HD Converter nos televisores Samsung pelo menos é... de 46 polegadas quando deixa 4x3 ele come tá? ele come do lado esquerdo eu vou mudar aqui de novo só pra vocês verem 4x3 e vou desligar aqui a luz pra ver se fica melhor aí pra vocês tá? vamo lá ó percebe que tá bem colado tá bem colado no C de registro ali embaixo né? agora quando eu mudar ó liberou mais uns dois dedos ali e não ficou tão desproporcional tá bem bacana tá bem tolerável pra jogar e a qualidade fica estupenda fica inacreditável mesmo se o Frame Master consegue deixar melhor do que isso é... mantendo essa resolução aqui que é a 4x3 que é o modo original que eu acredito que o Frame Master consegue só que é aquilo né? vale vai do pessoal que quer investir um pouco mais o... o Frame Master ele é uns mil reais e esse conversor é 300 é de 280 a 300 você consegue pegar um conversor desse é... no próprio mercado livre então eu acho que vale a pena tá? eu tô usando quem tiver dúvida esse problema eu tô tendo com usando um cabo é... SCART e usando o Mega Drive 2 nacional tá? o meu Mega Drive 2 esse Mega Drive aqui ele é um Mega Drive 2 nacional tá? é... e eu tô e ele então ele fica o meu HD Converter ele fica em Pau M com o menu meio cinza aqui, viu? ó, vou mostrar deixa eu ver se eu tô dando reset só que ele ah, se eu tô dando reset não vai vou desligar e vou ligar de novo pra vocês verem ó lá, ó tá vendo? ele fica lá em cima ele tá cinza porque ele fica em Pau M não sei se vocês vão conseguir enxergar isso acho que não vai conseguir focar mas ele fica em Pau M é... e eu não sei se é por conta do Mega C brasileiro, tá? pelo Mega C nacional ele dá essa incompatibilidade com o HD Converter não sei se o meu aparelho fosse o americano se o HD Converter ia entender que a conexão era NTSC e ia ajustar a tela certinha, né? mas usando o Mega Drive nacional esse modelo Mega 2 com o cabo SCAD no HD Converter a imagem não está ruim porém ele come dois dedos do lado esquerdo tá? agora se a gente alterar ó tá lá comendo dois dedos eu já alterei ó aí beleza ele expande e come bem menos do lado esquerdo ele come pouca coisa coisas de um meio centímetro ali que ele tá que não vai dar pra você ver da tela pra baixo e pra cima tá tranquilo é só dali mesmo beleza? então galera espero ter ajudado aí o pessoal que tá querendo comprar um conversor quem gostou desse vídeo deixa aquele gostei comenta compartilha e se vocês quiserem um vídeo mais detalhado fazendo passo a passo mostrando o vídeo a imagem do Mega Drive com o cabo composto que fica horrível fica muito borrado e com o cabo SCART pro HDMI que realmente fica uma qualidade superior assim incrível deixa aí nos comentários que eu vejo pra eu fazer um novo vídeo só fazendo um comparativo aqui como tem muito vídeo também sobre isso eu acho mais importante focar na parte informativa que é realmente mostrar o aparelho eu estou usando o Mega 2 a qualidade a qualidade da imagem do aparelho do converter que realmente fica muito nítido e o conversor né esse é o modelo aquele modelo que você encontra no mercado livre bem básico tá não tem nada de nada demais o cabo SCART eu comprei também no mercado livre esse do Mega Drive é meio difícil de encontrar então eu importei um outro que está vindo da Austrália assim que chegar eu faço um novo vídeo e vejo se esse problema se por acaso com esse cabo que está vindo de fora vai corrigir esse problema que eu tive com a TV de comer um pouquinho do lado esquerdo beleza então até a próxima valeu tchau 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 Tchau